competente. Agora vocês estão vendo que o culpado não era crespo, né? O culpado não era guirre, não era cuca. Esse elenco mal formado, esse rebanho nojento, vagabundo, salafrário. É uma vergonha que a gente tá assistindo a 4 a 0 porque o Flamengo tirou o pé, senão estaria 5, 6, 7. É uma humilhação que eu tô vendo em campo hoje. Tem que botar uma fralda no rabo de cada vagabundo de jogador aí. Socar uma fralda no cu de cada sem-vergonha. Porque esses caras estão fazendo com São Paulo. O que esses caras estão fazendo com São Paulo não se faz. 50 mil pessoas no Morumbi pra incentivar esses vagabundos. Time perdendo de 3 a 0, a torcida incentivando. Mas não dá pra aguentar, gente. Não dá. A torcida faz a sua parte. Só que esses vagabundos sem-vergonha não fazem a deles.